Fala meus meteoriantes, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Yerki Estou aí trazendo mais um react Desta vez com o rap do canal Ishida Isso mesmo, eu tinha trazido já uma vez Estou aí trazendo de novo E aí dessa vez com eu Não vou desistir do rap Do Kirito, Nonfumi e Subaru Anime Mix Ishida e Okabe Então o Okabe também vai estar fazendo participação nesse rap Se vocês gostarem deixa o like e se inscreve no canal O link vai estar aí na descrição Beleza? E bora pro vídeo Beleza Começa com Nonfumi, né? Esse é o Nonfumi, né? Nonfumaras Queridão brado Só o querido que eu conheci aí, pô E essa garota Ah, esse aí Santanaus 3, né? Você passa num mundo de jogos, né? Alguma coisa assim De jogo, né? Alguma coisa assim, eu acho Mais uma vez Mais uma vez Mesmo que isso cause em mim uma falha cerebral Eu preciso sair daqui Mesmo que signifique a minha morte no final Eu não vou desistir Não quero Muxa, não Porque eu prometi te salvar Custe o que custar Nada vai me impedir Eu prometo te tirar Daí Em um mundo onde eu não devo estar Uma paisagem que eu cansei de admirar Só uma pessoa que eu queria encontrar Eu vou te ver aqui Em um mundo onde eu não devo estar Uma paisagem que eu cansei de admirar Só uma pessoa que eu queria encontrar Eu vou te ver aqui Eu fui deixado pra morrer Eu fui abandonado sem poder E sem ninguém tive que viver Do meu escudo eu irei proteger Escassa comida não tinha saída Vivi sem magia, eu não posso morrer A morte me guia, tudo reinicia Eu volto à vida só pra ver você Te perder, não quero ver A morte me leva direto a você Dessa maldição eu tenho que sair Por quê? Eu não vou dirigir Ele mostra ele sempre volta quando ele volta Desano Eu prometi te salvar Custe o que custar Nada vai me impedir Eu prometo te tirar Daí Em um mundo onde eu não devo estar Uma paisagem que eu cansei de admirar Só uma pessoa que eu queria encontrar O que eu tiver a querer Em um mundo onde eu não devo estar Uma paisagem que eu cansei de admirar Só uma pessoa que eu queria encontrar Eu tiver a querer Porque em tudo que eu toco morrer Eu não consigo te responder Porque a vida se resume em morte Eu não sei dizer Todo mundo sempre me diz pra parar Quantos anos eu vou ter que esperar Condenado A vaga Congelado Nesse mar Eu só queria parar De chorar De chorar Em um mundo onde eu não devo estar Uma paisagem que eu cansei de admirar Só uma pessoa que eu queria encontrar Encontrar Eu vou te ver a querer Em um mundo onde eu não devo estar Uma paisagem que eu cansei de admirar Só uma pessoa que eu queria encontrar Eu vou te ver a querer Okashida 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 Entendi A junção do nome dos dois é Okashida 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 Cara muito daora Eu curti bastante E aí a junção desses dois Ficou muito daora A parte dos animes Eu só conheço o Sword Art Online Obviamente O Não Fume Eu conheço por ler O que vocês falam Então é sempre bom Quando vocês deixam Os comentários explicando Um pouco mais a história E o outro anime Eu acho que Eu não cheguei a ver direito Esse outro anime Parece que ele morre Como é que é Ele morre E aí quando ele morre Ele volta a vida Tipo aquele filme do Morra Viva Morra Tente de novo Alguma coisa assim né Do Cara do Moção Impossível Mas eu curti bastante Interessante Quem sabe Eu to querendo ver esses dois animes E eu to querendo ver Também Overlord Também é um anime Que eu to querendo ver bastante Que é dos meus criaturas Do Sword Art Online Pra quem não sabe Bem legal Curti O rap aí ficou sensacional Tipo Eles falando né Que estão no mundo Onde eles não queriam estar Assim o Kirito No início ele queria Depois que ele ficou preso Ele não queria mais não Verdade seja essa Mas No início assim Você chega no mundo Nossa que legal O mundo mil maravilhos Aí depois você vê Que a realidade é bem diferente Não é mesmo? Mas bem na hora E a história ali do Kirito Eu acho que tá no que eu conheço Literalmente é Que Assim eu curto bastante Então Ficou incrível E vocês? O que vocês acharam? Vocês gostaram? Deixa aí nos comentários Beleza? Deixa o like também Se inscreve no canal O link do vídeo original Vai tá aí na descrição Vão lá Vou ficando por aqui Até a próxima Falou Action Figures Camisetas E acessórios Do seu personagem favorito Ou do seu anime favorito Por um bom preço Link na descrição